Mil e um jogos para jogar antes de morrer Olá pessoas da Mãe de Arredores, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um episódio de Mil e um Jogos para jogar antes de morrer Episódio 28 Para mostrar aqui na nossa lista é o The Legend of Zelda Four Swords Adventure lançado no ano 2004 para Gamecube Ah, nós viríamos o ecrã do Game Boy, se faz assim Agora temos o Thoros Trooper, lançado no ano 2004 para PC Na base cometa um churro mágoo Agora temos o WarioWare Twisted, lançado no ano 2004 Para Game Boy Advance Bem, o jogo tem um truque que é... Literalmente temos que mover o nosso Game Boy de um lado para o outro para computar as coisas Funciona com os dinoscópios E... Ah, isto é incrível, mas o desembolador se não consegue Apoio de conversar, não pode ser um celular desse Muito bom Muito bom Comendo junto, tem um truque O próximo jogo que nós temos aqui é o WarioWare Twisted Porque eu ainda não vou, não sei se é 2004 para PC Tive um Game Player com vocês Como vocês já estão portos de saber E os meus jogos Várias, enquanto é um pequeno de estrangeiro Não é a gente não está E até o que eu digo Mas, eu já disse Mas, é isso É, eu acho que sempre quer ter a caixa do jogo Vamos fazer isso É isso que fica com o game Será que dá uns anos O próximo jogo é o Spider-Man 2 Lançado no dos malicotes por multiforme Mas esta versão de PS2 muito icónica Se você não consegue, você não consegue, você pode ir à acaira. Então, aqui é o que você faz. Se você for a frente, você vai em uma caixa... Go ahead. Go ahead. Go ahead. O próximo jogo é Transverse, lança de 2004 para pistas, eu tenho aqui a versão de 2007, que não é tão boa, mas vamos chegar a uma versão de 2004. Bem, tivéssemos aqui uns problemas com a ROM, portanto aqui temos que fazer uma gameplay. Ah, dá para perceber porque é que está aqui nesta lista. O próximo jogo é o Clubhouse Games, lançado em 2005 para um vídeo desse. O próximo jogo é o Dr. Kawashima's Brain Training, lançado em 2005 para Nintendês. O próximo jogo é o Dr. Kawashima's Brain Training, lançado em 2005 para Nintendês. Ative o Dr. Kawashima's Brain Training, lançado em 2005 para Nintendês. O próximo jogo é o Battalion Wars Lançado em 2.5 para Gamecube Eu juro que este som parece um personagem de uma reunião sólida Olha esse tipo de Swopper Você já não acha um tipo de Swopper Agora temos o grandioso God of War lançado em 2005 para pedir S10 E aí E aí E aí E aí Agora temos aqui o Freedom Force vs a Third Rush lançado em 2005 para PC. Vamos lá ver como é que isto é. Super-heróis. 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 Trouxe um outro comic book. Seu Sid Meier Civilization IV lançado em 2005 para PC mas um jogo de estratégia. Ok. Pronto. O que é isso? Vamos lá. Está nada mal. Estou com um jogo de estratégias. Isto parece muito interessante. E com muitos. Agora temos o Shikin' Rombol. Lançado em 25 para o vídeo do Palas. O que é isso? 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 Para terminar temos aqui o Tarwinia lançado em 2001 para PC5 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espero mesmo que vocês tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de deixarem o vosso like Subscrev-se no canal Ativarem as notificações e mandarem assistentes a todas as novidades Até ao próximo vídeo Até à próxima e até mais Subscrev-se no canal